Você que acompanha a Central aqui já há algum tempo, sabe que a gente já trouxe diversos vídeos pra vocês falando sobre pessoas que acabam comentando alguma pérola aí sobre videogame, falando alguma besteira, principalmente político, né? Vocês lembram do caso aqui no Brasil do deputado que tava querendo proibir jogos violentos no Brasil? Então, tipo, você não ia poder mais jogar CS, você não ia poder jogar mais Rainbow Six, você não ia poder jogar mais, sei lá, Call of Duty. Acabou, tá ligado? O cara queria banir tudo que era violento no Brasil com a justificativa de que jogos violentos fazem com que adolescentes e crianças tenham comportamentos violentos. Sendo que não é verdade, tipo, já tem diversos estudos que mostram que não tem nenhum tipo de relação direta uma pessoa jogar um game violento e querer fazer isso na vida real e ter um comportamento também. Então, assim, é diversas pérolas. Tem também o caso da senadora Leila do vôlei, que falou que jogos violentos não são esportes, não são esportes eletrônicos, que jogos de tiro não são esportes eletrônicos, não é que nem um futebol ou um vôlei. Então, assim, é pérola atrás de pérola, é um preconceito danado em cima de videogame. E é engraçado que sempre o culpado é o videogame. E nunca falam de outras mídias, né? E a gente fica extremamente revoltado com isso. Então, hoje, galera, a gente vai continuar aí falando sobre isso porque a gente tem uma nova matéria falando que games, né, estão prejudicando a saúde de crianças e adolescentes e etc, como sempre fazem, né? Então eu vou passar isso pra vocês e a gente vai debater. Então, galera, quem fala com vocês é o White. E a gente vai falar sobre essa matéria aqui em específico, que fala que jogos eletrônicos violentos, detalhe no violentos, é sempre o violentos, podem causar ansiedade em crianças. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Antes de ir pra matéria, eu só quero dar dois recados. O primeiro recado é sobre o Lion. Ele não tá aparecendo nos vídeos junto comigo porque ele foi tirar alguns dias de férias. Ele vai voltar nos próximos dias, então fica tranquilo que ele não foi raptado pela China, ele não foi pego pela EA Games, tá? Não aconteceu nada com o Lion, ele tá super bem. Inclusive, a gente sempre tá conversando no Twitter com a galera, beleza? Outro recado é sobre o especial de 500k. Eu sei que vocês estão pedindo bastante. Eu vou esperar o Lion voltar pra gente poder fazer o compilado aí de momentos aí de rages, de pistoladas e memes da Central junto com ele, beleza? Então bora pra matéria. A matéria é do site Diário Online e diz o seguinte. Jogos eletrônicos violentos podem causar ansiedade em crianças. Foi postado terça-feira de às sete, foi postado ontem, tá? E a matéria começa assim, ó. Falta de interesse em brincar ou ir para a escola, dor de cabeça constante e respiração rápida podem ser sintomas de ansiedade em uma criança. A doença, que segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 18 milhões de brasileiros, também é diagnosticada em meninos e meninas. Bom galera, assim, ansiedade é uma coisa preocupante sim, porque afeta diversas formas aí o dia a dia das pessoas. Inclusive você deve conhecer alguma pessoa que tem depressão, ansiedade. Então tipo, são sim doenças que tem que ser tratadas com certeza. E ela nessa matéria tá tentando relacionar isso com videogames. Então vamos continuar aqui, ó. A neuropsicóloga Karina Medrado é especialista no diagnóstico e tratamento de ansiedade e depressão em crianças. Ela alerta que o uso excessivo de eletrônicos como videogames podem influenciar em um quadro de ansiedade. E ela diz assim, ó, abre aspas. A maioria dos jogos são violentos, existindo muito estímulos distintos e aumentando o isolamento. Isso faz com que as crianças fiquem ansiosas, além de não propiciar o desenvolvimento de habilidades emocionais tão importantes. Observa Karina Medrado. Então ela tá falando que se você jogar muito videogame, e ela bota ênfase aqui em jogos violentos, né, que a maioria dos jogos são violentos. Ela tá dizendo que a pessoa vai ter um aumento de isolamento, não vai querer mais interagir com pessoas ao seu redor. Vai ficar muito tempo dentro do quarto jogando videogame, não vai ter uma vida social. E aí isso faz com que crianças fiquem ansiosas e além de propiciar o não desenvolvimento de habilidades emocionais tão importantes, né. Eu acho engraçado que eles falam isso, só que eles nunca falam sobre os benefícios do videogame. É sempre malefício. Então assim, se você ficar jogando videogame por muito tempo, você vai ficar ansioso, você vai ficar doente, né. Engraçado que recentemente a gente teve até aquele caso dos direitos humanos, que eles fizeram um videozinho, né, pra conscientização do detox digital. Que se você utilizar muito videogame, que você, se você ficar muito conectado, você vai ter uma diminuição na massa cinzenta do cérebro. Então resumindo, eles estão dizendo que você vai perder neurônios, que você vai ficar mais burro, é isso. E o mais engraçado é que nesse videozinho deles, eles botam lá, fonte. Aí a gente entra na fonte deles, não tem nenhum estudo. É tipo uma plataforma com vários estudos, sendo que tipo não tem o específico que eles usaram, entendeu. E aí você pega esse vídeo, e aí lança no Facebook, aí depois o seu pai, sua mãe, sua tia, vai lá e olha esse vídeo, e aí vai sair espalhando um monte de mentira, tá ligado. Vai dizer, ó, tá vendo aqui, eu vi um vídeo no Facebook, que os direitos humanos estavam falando aí que vocês que jogam muito videogame, vocês vão ficar burros. Vocês tem que parar de jogar videogame. E aí começa essa onda aí de hate pra cima de videogame, entendeu. As pessoas começam a ter um pouco de preconceito contra quem joga muito tempo. Inclusive, tem estudos que dizem o contrário disso. Que jogar videogame é algo que te ajuda a aumentar a massa cinzenta. Porque no videogame você não é uma ameba. No videogame você tem que fazer diversos procedimentos, você tem que fazer diversas coisas, você tem que resolver puzzles, você tem que ter uma boa memória, você tem que ter reflexo. E aí, isso as pessoas não falam, falam só das coisas ruins, nunca citam as coisas importantes de um videogame, entendeu. E ela fala aqui que, claro que é o foco da matéria, que videogames causam ansiedade na pessoa, né. Que a pessoa fica mais ansiosa. E é engraçado que tem uma outra matéria que diz o seguinte, ó. Isso aqui é uma revisão de uma literatura publicada no American Journal. E essa revisão descobriu que, nos trinta e oito estudos analisados, os videogames foram capazes de melhorar os resultados de saúde de cento e noventa e cinco pacientes de vários quadros médicos, incluindo psicoterapia e fisioterapia. Em 2010, cientistas já haviam apresentado pesquisas na conferência da America Pense Society, que mostram evidências de como jogar videogame, especialmente jogos de realidade virtual, são capazes na redução de ansiedade e também em dores causadas por doenças crônicas e procedimentos médicos. A razão por trás disso é porque o foco é direcionado para o jogo e não para a dor ou procedimento médico. Enquanto a experiência da realidade virtual envolve a visão e outros sentidos, explica Jeffrey Gold da Universidade do Sul da Califórnia. Então, esse estudo aqui mostra como o videogame ajudou pessoas que tinham algum problema de ansiedade. Inclusive, exatamente o que está sendo dito ao contrário agora. Eu vou usar um exemplo meu aqui, tá? Eu tinha um canal solo no YouTube antigamente e o nome do meu canal era Canal Ansiosos. Porque eu me considero uma pessoa muito ansiosa, eu já tive muitos problemas com isso. E uma das formas que eu consegui sair desse problema, que eu consegui melhorar muito a minha qualidade de vida, foi jogando videogame. Porque jogar videogame me deixa mais calmo, jogar videogame me deixa mais entretido. Então, todos os problemas que eu tenho na minha cabeça, eles somem quando eu estou jogando videogame. Porque eu estou imerso em um outro mundo, eu estou imerso em uma coisa totalmente diferente. E isso sem contar de como eu melhorei com reflexo, memória. Mano, os videogames, eles ajudam você até a aprender uma língua nova. Então, se você aí aprendeu o inglês que você aprendeu hoje, provavelmente foi por causa de games que você jogou com a língua inglesa. Você tendo que ler. Antigamente, principalmente, os jogos não viam traduzidos com legenda e muito menos dublagem para português. Você tinha que jogar lá com o dicionário do lado, tentando encontrar ali palavras-chave que você não sabia. E você ia aprendendo inglês, cara, na marra, tá ligado? Porque você queria, porque queria jogar aquele game específico que não tinha na sua língua. Então, os videogames te ensinam muitas coisas, cara. Pega, por exemplo, Assassin's Creed. Você aprende história com Assassin's Creed. E o que eu mais fico bravo com essas matérias é que sempre focam no negativo. Eles nunca falam, ó, videogames podem causar isso, mas também, ó, eles ajudam em milhões de coisas. Mas, enfim, galera, esse assunto de jogos violentos e pessoas falando sobre esses estudos sempre vai ter, nunca vai acabar, as pessoas adoram ficar falando sobre isso. Vários estudos já comprovaram que games violentos não têm relação com o comportamento violento de uma pessoa. Jogar videogame aumenta a massa cinzenta e não diminui, como dizem. E os videogames ajudam em diversos fatores aí psicológicos, como memória, reflexo. Te ajuda também a conhecer coisas novas, como línguas e história. Também falar sobre outras mídias, a galera também não gosta, né? Filmes violentos deixam as pessoas violentas? Por que vocês não fazem uma matéria assim? Filme do Rambo deixa as pessoas violentas. Por que vocês não fazem isso? Vocês só falam do videogame? Novelas fazem pessoas ficarem violentas. Porque na novela tem, tipo, um monte de porcaria e vocês não falam nada. Enfim, eu fico muito irritado com isso. Bom, mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Deixe a sua opinião nos comentários e vamos debater junto, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.